Estamos de volta com aquela receita top pro seu sabadão. Vamos agora conferir no Partiu Cozinha Brigadeiro de Chocolate com Pimenta. Bora! Olá, tudo bem? Eu sou a Bida Brigadeiria e vim aqui hoje mostrar pra você o nosso Brigadeiro de Chocolate com Pimenta. Vamos começar pelos nossos ingredientes. Uma lata de leite condensado, 100 ml de creme de leite, duas colheres de sopa de cacau 50%, uma colher de sopa de cacau 100%, três pimentas dedos de moça sem semente, uma colher de sopa de geleia de pimenta e uma colher de sopa de manteiga sem sal. Vamos começar então pelo nosso diferencial desse brigadeiro, que é você saborizar o creme de leite com a nossa pimenta. Levamos em fogo baixo o creme de leite com a pimenta picada, até que a pimenta solte todo o seu aroma. Você vai deixar no fogo até o creme de leite dar uma pequena reduzida e ele ficar levemente avermelhadinho. O ponto dele é esse daqui, olha como ele fica um pouquinho mais vermelhinho, amarelinho, tá vendo? Aí você já pode desligar o fogo. Ficou pronto agora, agora a gente vai trocar de panela e a gente vai peneirar esse creme de leite pra tirar todo o bagaço da pimenta, pra não ficar no brigadeiro e ficar ruim. Aqui a gente vai mexer com o fuê, antes de ligar o fogo, pra poder desfazer todos os gruminhos que o chocolate em pó deixa no brigadeiro, pra ele ficar um brigadeiro bem lisinho. Aqui a gente vai fazer o brigadeiro em fogo médio, até ele começar a dar o ponto. Quando estiver nesse ponto, ele já tá com um ponto pra enrolar, você acrescenta a geleia de pimenta. Desgrudou da panela? Tá pronto. Nosso brigadeiro finalizado agora, colocamos a massa no prato, vamos enrolar com papel filme. Importante não deixar nenhum buraquinho pra não entrar ar. Aí você pode colocar sua massa na geladeira ou deixar descansando o fórum em temperatura bem por 4 ou 5 horas pra poder enrolar. Outra dica legal pro brigadeiro ficar mais bonitinho ainda, não só enrola ele virando ele assim no granulado. Quando você terminar, você ainda dá mais uma última boleada nele e todos os granulados vão ficar certinhos. Olha a diferença do que não foi boleado com o que foi. Essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso brigadeiro de pimenta. Então, partiu cozinha!